Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Tente sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir vem coloriscolar Vem esquentar que permitir Em acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz No giz do gesto o jeito pronto Do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Se o coração Bater forte Que ardeu No fogo O hielo Vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vendo os meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso dar livre Infeliz céu, cheiro e ar Na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo O lápis, edifício, téver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam Ciglos feitos Sinos trilho A infância Terço Verso Do celular Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Também você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte E arder No fogo O gelo Vai queimar Pra você guardei o amor que nunca soube Dar o amor que tive e fiz sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar Sem entregar E repartir E acolher o que ele tem e traz Sem entender o que ele diz No giz do giz do gesto O jeito pronto Do piscar Do cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte E arder No fogo O gelo Vai queimar Meu coração Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho de notificação.